O incêndio destruiu a sala de atendimento do setor administrativo do Departamento de Serviços Funerários e Cemitérios da Prefeitura de Governador Valadares. As imagens mostram aí, ó. As chamas, de acordo com os funcionários, começaram hoje pela manhã, quando o ar-condicionado foi ligado ao iniciar o turno de trabalho. A reportagem está aqui, pode balançar. Mesmo com a sala completamente escurecida pela fumaça e falta de iluminação, dava para ver que as chamas atingiram toda a área da sala de atendimento do setor administrativo do Departamento de Serviços Funerários e Cemitérios da Prefeitura de Governador Valadares. Azulejos chegaram a descolar da parede. De acordo com a diretora da unidade, o fogo começou no início do expediente, assim que os funcionários chegaram, às seis da manhã. Um curto-circuito no ar-condicionado, assim que o aparelho foi ligado, é apontado como a causa principal. Quando nós chegamos, estava tudo desligado, normal. Então, o curto-circuito provavelmente começou ao iniciar mesmo as atividades. Mas logo em seguida foi acionado o corpo de bombeiro e, graças a Deus, foi só danos materiais mesmo, só o ar-condicionado, um computador. O corpo de bombeiros conteve um incêndio que durou aproximadamente uma hora. Aqui no departamento é feita toda a parte de liberação de serviços funerários relacionados aos cemitérios públicos da cidade. Em razão do incêndio, a energia permanece desligada até que toda a estrutura seja recuperada. Mesmo assim, a administração afirma que os trabalhos permanecem e que a população não será prejudicada. O serviço não vai ser paralisado, é importante a gente frisar isso, porque é um serviço de essencialidade. Nós somos preparados para atender os usuários de forma manual também. Então, todas aquelas pessoas que necessitar do atendimento do serviço funerário, a gente vai estar funcionando normalmente, realizando os sepultamentos, alugueis das capelas. Enfim, o atendimento acontece normalmente aqui na sede. A perícia esteve no local para identificar e confirmar as causas do incêndio. Sim, obrigado Alessandra. Que bom que ninguém foi ofendido pela fumaça, nem muito mesmo pelo fogo. E agora cabe a perícia investigar do que se trata, se é pane elétrica, conforme a impressão dos funcionários, ou outra coisa, além disso também. E a parte boa é a gente ouvir dizer que os serviços não serão paralisados. Essa é a parte importante, porque infelizmente, infelizmente, é um setor que todos nós um dia vamos procurar. Eu já estive lá várias vezes, é um parente que morre, é um amigo, então os serviços não vão parar. Espero que você não precise procurar esse serviço, mas o serviço vai continuar, é o que a gente ouviu aí, vida longa aí, a turma da... Lá é o departamento de serviços funerários e cemitérios, que é ligado à Secretaria de Assistência Social.